Oi, gente linda! Fala, Garela! Tudo bem com vocês? Tô muito curioso fazer mais um vlog do shopping quanto tempo. Fazer um vlogzinho bem em raiz. De frente à loja americana. Pra lembrar, hoje a gente tem que descer. Foi não, foi o do... da Receita, todo escondidinho. Ah, tá. Ai, gente, vai. Ai, tô me atrapalando, velho. A gente veio no shopping, dar uma volta. Queria? Mais ou menos. Ainda mais ninguém aqui que tá cheio de sono. É que a gente vem menos vezes no shopping agora. A gente tá trabalhando bastante. Então nós vemos. Ai, já vamos entrar na loja americana logo. Porque eu quero ir na loja americana. Não, deixa pra ver aí sempre o último. Vamos dar uma volta. Tá, vamos dar uma volta. Ah, eu quero comprar coisinha de casa. Gente, eu adoro vir na loja americana comprar coisa de casa. Sempre que a gente vem no shopping, a gente entra na loja americana pra ver alguma coisa. que é tipo poca doce, que é tipo poca de cinema, né? Minha tropinha toda. Dona Mariane tá gravando o canal dela. Vocês perguntaram por que ela não grava vídeo. A gente tá enrolado pra se organizar, mas ela tá voltando. Aí entrei aqui na Riachuelo. Eu quero ver uns negócios aqui. Eu posso gastar quanto, amor? O cartão sem limite você trouxe? Trinta reais. Trinta reais. Trinta. Trinta reais. Eu não levo nenhum pano de prato aqui. Leva, leva, leva meia. Leva meia. É, tá bom. Tá vendo, gente? Dá uma olhada nas coisas aqui. Eu quero ver se... Ai, ai. Mariane? Tua cara, hein? Tô até andando de preto. Tô indo a motiça. Ai, gente, eu adoro blusão. Inclusive, eu tô de blusão. Nossa, que lindo! É estilo blusão, só que é cropped. Eu adorei! Gente, eu adoro blusão. Eu quero. Não tem nada. Vem ver pra mim. Ó o azul. Quanto? 120. Que isso, gente? Você reageou com um pedaço de cropped. Quero mais, não. Vou mostrar meu look pra vocês. Olha. Ai, gente, eu adoro blusão. Calçadinhas, saltinho básico, croppedzinho e o blusão. Amo, amo, amo o blusão. Um outro setor que eu piro, que eu amo também. Sandálias. Eu quero comprar assim, ó. Uma sandalinha assim pra mim, gente. Olha essa, que bonitinha. 100 reais. Olha, essa daqui também tá fofinha. Saltinho quadradinho. Essa sem preço. Tá sem preço. Essa é de graça? Essa tá sem preço. Essa é de graça. Ai, minha paixão. Bota! Olha essa. Tá usando muito. Bota assim, ó, com o seu lado colorido. Vocês usariam? Assim eu usaria. Mas tem gente que tá usando com a sola rosa, só usar a cor. Não sei se eu teria coragem. Olha essa. Olha, amor, que lindo. Tudo sem preço, essas coisas. E daí é meu número. Qual é o preço que é 1? Não, é o número. Número 38. Ah, mas essa daí não tá menos de 300. Ó, essa daqui. 200? Essa aí não tá menos de 300 reais. Vamos ver essa. 200 reais também. Cheguei aqui na parte de coisas de casa. Olha que lindo. Essa passadeira. Eu ia falar esse tapete, mas é passadeira. Gente, eu adorei. Olha, tem 1,80m por 50 e tá 129. Achei que esse não tá caro, não. Esse aqui, 1,79m. Gente, eu achei muito lindo. Apesar de eu não ter muita coisa rosa, não curtir muita coisa de decoração rosa, eu adorei. Usaria. Ah, minha paixão. Preto. Me fiz ainda. Ai, gente. Eu vou acabar levando. Tô aqui. Eu. Nossa, olha esse que lindo. Ai, calma aí. Tem que tirar. Amor, segura pra me filmar. Quase que eu faço besteira. Fui tirar o tapete, quase que eu derrubei o vidro. Nossa, achei muito lindo. dobrado. Hum. E esse aqui, eles que fazem ponta. Aqui, já tá dobrado. É isso que eu ia falar, ó. Pô, só porque eu queria levar. Ó, já faz desistir, ó. Como é que fica. A gente faz muita ponta. Tá, mas ele enrola. É muito bonito. Bota na frente mesmo pra derrubar o quadro. Aí eu mostrei esse aqui, ó. Que tá lindo também. Só tem rosa. E tem um aqui vermelho. Rosa também. Olha esse de pelinho. Olha que lindo vestido que eu achei. Foi clarinho. Tá lindo. Bem a cara dela. O azul. Achei o azul. Nossa. Tá muito lindo esse também. Olha. A pessoa saiu daqui. Será que ficaria ruim botar um desse na cozinha? Ou ele é mais pra corredor? Corredor. Né? Só que no nosso corredor não pode. Porque a Pérola... A Pérola vai fazer... Não faz um tapete não. Ela não faz justiça no tapete. Que ele ficaria do tamanho do corredor, né? O corredor tem mais ou menos dois metros. Caiu o quê? Um espelho. Oh, que legal. Quero ver tu achar ele aí agora. Já achei o primeiro item que eu quero levar. Um fatiador de queijo. A gente tem que tirar tudo da frente, ó. Não tem outro, não? Não, não. Não. É, não precisa mais tirar. É, eu tô embalagem. Agora eu queria achar onde cortar massa. Onde cortar pastel. Onde fechar pastel. A gente nunca acha, né? O que seria esse? Não é abridor, não? Sacar rolho? Por que você nunca escreve o que eu trago? Abridor de latas. Mô, esse é pra mim que não sei abrir latas. Você também não sabe abrir latas igual eu? Mas não sei abrir, só tem que pedir que eu abra latas. Ah, que de cozinhar ovo. Bota dentro da... Bota o ovo pra cozinhar, tu coloca ele dentro da panela. Aí ele vai mudando de cor. Aí aqui os indicadores. Tá mole, tá meditador. Legal. Umas coisas meio aleatórias, né? Mas é legal. Olha que lindo. Petisqueira. Olha essa caneca. Ai, eu bebi no café com ela de manhã. Jesus. Quanto? 40 reais. Preço bom. Gente, olha aí a caneca. Olha que lindo essa petisqueira. Hum, taças, saladeira. Olha só a saladeira, tá muito linda. Fizemos uma paradinha aqui, ó, pra essa delícia, essa maravilha ali. Gente, isso é muito bom. A gente comeu uma vez, aí a Mariana foi comer. Eu não lembro com esse aqui. Hã? A gente não fez tudo, foi? Não sei, não lembro qual foi não. Eu sei que é muito bom, gente. É, a gente tinha sorvete. E o Marcelo e a Clarinha foram ali na frente no bolso pra comprar sorvete. Olha, gente, as opções de sabores e os valores pra vocês verem. Aqui são as opções já prontas. E aqui você pode montar o seu. Gente, é muito bom. Olha, ela tá montando um. A Clarinha chegou. Marcelo e a Clarinha foram de sorvete. Muito bom. Não, não. Tá claro. Não, aqui, ó. Eu te ajudo. Olha, gente, como é bom. Vai comendo em camadas, tá? Não vai mordendo, não. É, em camadas. Comer em rodelas, igual ali, ó. Tá vendo? Vai rodando, assim, a massa. Peguei. Tá focando. Estou indo em busca... Já achei. Já vou falar de uma busca de uma loja de coisas de casa. Já achei. Pernambucanas e amigão. Ô, Jesus. Ali, ó, no cantinho. Muito quase que eu vou. No cantinho. Ah, ainda tem a mini-soul. 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 Sei lá qual é que se pronuncia. Mini-soul. Mini-soul. Olha o que eu me encantei. Que eu nunca tive em casa. Bem coisinha de vó. Olha, só Vou-me embora, não. Não atenção. Não. Comando. Não atenção. Música Para botar o churrasco, né? Tá bom Só que aí não tem outra estampa não Gostei da estampa Não, mano Aqui, ó Gente, tá aqui escolhendo Coisas na loja Amigão, gente Essa loja é muito perfeita Porque ela tem de tudo Por exemplo, esses pratos assim, ó De melanina Eu tenho lá em casa vários Todo branco Que a gente usa para churrasco Que é melhor Aí aqui, tá vendo? Várias estampas Já usei muito desses pratos Hoje eu uso só de vidro, de porcelana Mas... Cerâmica Porcelana Cerâmica Ou porcelana É cerâmica, né, gente O prato normal Enfim Prato normal Aí... É baratinho, tá vendo? Essa petisqueira Eu achei ela muito bonitinha E é grandezinha, tá vendo? 15 reais Aí tem essa daqui por 10 reais Essa daqui eu gostei Só não gostei as estampas assim Mas esses pratos aqui estão lindos Olha lá, ó A bandeja Olha essa estampa azul Tá perfeita, tá linda Eu amei essa azul Aí é que a gente tá aqui Tentando escolher uma sapa Pra levar pra churrasco Pra gente servir o churrasco Aqui, amor Essa daqui tu não gosta, não? Amor É grande? Não, meu É porque quando a gente faz o churrasco A gente quer uma bandejinha bonitinha Pra poder servir o churrasco Olha, é um balão, ele Um balão de conversa A loja é o paraíso das donas de casa, gente Ó Escorredor Retrátil Ó Aqueles que você empurra, ele abre Olha, quanta coisa Tampas pra potes de silicone Eu quero comprar essa estampa Eu vivo perdendo a minha estampa de potes Eu já vi isso aí Será que é puro ou é mentira? Aqui Eu acho que é mentira Tá vendo? Vários tamanhos Eu acho que é mentira, hein? Não é não Dez nove reais Tô caro Eu não filmei Mas eu vim aqui tomar um cappuccino Que a Clarinha ganhou pra mim na pescaria Né, Clarinha? Gente, eu pesquei Eu nem sabia Eu só pesquei Eu pensei que eu ia ganhar alguma coisa Porque os peixes Ficam brotados assim Ficam assim, olha Aí Na nadadeira dele Ficou o número um, o número dois O número três O número do prêmio É Aí eu falei que ela já pega o melhor brinde Ela Um cappuccino Ô mãe Eu queria pegar o número um Porque eu vi lá as coisas Número um E o número um era o quê? Oi? O número um era o quê? Era algum chocolate lá Enfim, aí a gente tá aqui no legal show Pegamos um cappuccino pra mim e pra minha mãe Que a gente veio comprar aqui o negócio maciando da porra de presente do aniversário E ela ganhou um cappuccino pra mim Pra nós Pra mim Lembra na hora que eu entrei que eu falei Opa, vou ali tomar um cappuccino E vim Ganhou um dia graça Obrigado E cá estou eu Com o meu brinde Minusco Capuccino não parece nada Parece café com leite amargo Não estou aqui reclamando Esqueceu de botar açúcar, né? Não, ela perguntou se eu queria adoçar Mas o cappuccino ele já vem doce Ele tem chocolate Esse aí não vem Chantilly Você não precisa adoçar Eu falei que não queria adoçar Mas enfim Estou bebendo É café, né? Gente, eu não dispenso a café Vim no paraíso parte 2 Das zonas de casa Longe americana Não tem como vir no shopping Não vir aqui Eu estava dando uma olhada aqui Exatamente Eu entrei aqui por isso Eu queria comprar o grill Grande A história é essa? Eu estou sabendo Eu estou vendo essa história Gente, eu vim aqui Só pelo doce E eu já achei Um doce assim Que vem 3 por 1 E por 1 real E... 3 por 1 real? Não É um... É um pacote, sabe? Aqueles que vêm de coisa Por... 1 e 19 Barato Enfim, a gente... A gente queria comprar... E desse lado... Ah, ali é o airframe, né? Da onde a gente... De repente tem... A gente queria comprar São do cheiro Que a gente está sem Porém, eu não queria mais Dessas assim, pequenas Eu queria grande Grill mesmo Grande Assim Grande Igual essa Só que... Com a tampa A gente não tem Porque a gente está sempre precisando E a gente adora fazer um pãozinho na chapa Não tem o pãozinho na chapa Não tem... Não tem... Aqui eu queria uma dessas Agora eu estou querendo a... Ah, gente... Por quê? Ô, visto de café Mas eu amo frigideira Essa semana eu comprei uma dessas aqui De ovo Ai, agora eu estou aqui Comprei? Eu ainda não vim pra ovo É, porque eu ainda não fritei ovo Eu estou aqui Né? A gente está doido pra comprar um negocinho De fechar pastel, gente Pra não fechar no garfo Só acha aqueles que corta a massa e fecha A gente não quer isso Isso aqui é pra descansar a panela Pra encostar na mesa Nas coisas pra não queimar A panela cansa Gorda a panela cansada Olha, gente, outra coisinha Eu queria encontrar isso aqui Assim, ó Preto E bambu Mas não acho É muito difícil Por exemplo, esse aqui eu comprei Foi até aqui na loja americana mesmo Mas aí não tem mais nada Preto e bambu Porque a minha conexão é toda preta e bambu Aí está faltando alguns itens Eu não consigo completar Gente, esse vídeo está muito Entra e sai um monte de lugares Já vinha parar no mercado A gente está no mercado dentro do shopping Dentro do shopping Eu vim buscar Tcharam Isso sim é o caputino de verdade Ele é bom? Esse é uma delícia Não é pra não botar nada? Só isso aqui, Jeca? Só leite Ou água Gente, é muito bom Não vai de fogo, nada? Não Muito, muito bom Vambora pra caixa Eu vim aqui só pra pegar isso Uma caixa de leite pra mim Tomar um caputino quando chegar em casa Tá bem, professor? Será que tem de chocolate? Olha, gente Não tem de chocolate Desde cafeinado Baunilha Diet E existe o de... Refil Não, ele é refil Mas vem menos 50 gramas a menos Mas acho que é melhor levar esse Eu já tenho a lata lá em casa, né? Aí só refil Esse é 12 Aquele é de R$7,98 Leva dois desse Não, mas olha só Então leva dois refil Não, mas deve ser mais caro Do que levar um desse aqui Não, aqui, ó Vai ter dois em casa, né? 200 gramas esse O refil é 100 gramas Então leva esse aqui que é melhor Vambora Ah, gente Eu queria o chocolate Mas o chocolate não... Aniversário de alguém Vou bater no pau É, agora a gente vai encontrar A Marcela e a Mariana Que eles foram comprar lanche Enquanto a gente foi... É... Comprar o que tinha que comprar na rua E vamos pra casa Que o mozão já tá cansado de gastar Coitada Ele só olha pra minha cara assim Tô, mano Tô, mano Tô, mano Não, cara, ele parece na casa de esquentar Tô cansado Não, gente Mas é o... É o... Como é que se fala? Eu não tenho o hábito De vir ficar gastando Pra tudo não Não é verdade? É Né? É Não é, amor? É verdade É verdade Brincadeira Não, sabe o que? Não tenho Eu compro pras crianças Como tem que comprar Mas pra mim... Mas ela não é gastona Não sou gastona Pelo contrário Eu sou bem mão de vaca Mas eu queria vir Eu falei Gente, tô com saudade de ir no shopping De... Por aquilo que pareça Porque eu já não gosto mais de ir no shopping De comprar as coisas Ver itens Bobeirinha pra casa Essas coisas assim Que a gente sempre fez isso E há muito tempo que a gente não fazia Então eu resolvi vir hoje Eu comprei até um negocinho Pra quando a gente fizer churrasco Até agora Servir a carne Aí... Porque sempre bota em um prato, né? Aí fica organizadinho Mármode Por isso que eu estou Me permitindo fazer esse luxo Afinal de contas A gente trabalha Pra gente Fazer essas coisas Comprou o que pra mamãe? Comprou o que pra mamãe? Foi Marcelo Comprou o que pra mamãe? Foi Marcelo, fala o que foi Quem foi? Comprou o que pra mamãe? Por que eles ficam sem palavras? Não entendi Por que não compraram nada Por que? Não entendi Comprou o batalhão É? Que coisa Atravessa aí, ó É pra dar a volta aqui Tá vendo, gente? Ah, tem refrigerante pra mamãe? Ah, não foi É Ela bebe refrigerante Eu vou comprar um caputino pra você, mãe É, né? Ainda bem que eu comprei meu caputino Eu que comprei Enfim, agora vamos embora Pra casa Já estamos em casa Já fui me desmontando Tirando o blusão que eu tava É Agora a gente vai comer alguma coisa Marcelo e Marília já estão comendo, ó Porque eles compraram Hambúrguer lá no shopping, né? E a gente vai comer cachorro-quente Que de frente pra nossa casa Tem uma senhora que vende cachorro-quente delicioso Então a gente vai comer cachorro-quente Eles já comeram o lanche E Mas o que? Eu tô organizando meus doces Senhora já está mexendo com doce Eu tô organizando Ô, gente Eu comprei Eu comprei uns docinhos Aí agora já tô organizando Diz ela que ela quer fazer uma coleção de doces, sabe? Mas a coleção dela Não dura três dias Nem dor de Não é o coletão, não É O coletão tu guarda É No caso você não guarda, né? Enfim E aqui estão as comprinhas As coisas que a gente comprou lá Aí aqui, ó Que é do amigão Isso aqui é dois copos E tem uns negócios de maquiagem aqui da Mariane Isso aqui foi o que a Mariane escolheu Ó, pó banana Um delineador e um corretivo, né? Uhum Isso aqui é uma tulipa Tulipa Compramos duas É mais o que? É aqui a do mercado que eu mostrei pra vocês, né? O cappuccino e o leite A Clarinha comprou Nesquik Nesquik é bom Aí esse aqui foi na loja americana Que eu trouxe um lisoforme Que é pra me lavar toalhas Gente, eu descobri que não pode colocar A marxante na toalha Que o ideal é usar lisoforme Ou vinagre, então Ó Porque eu Não tem quando a gente vai se enxugar Parece que a toalha não enxuga Tu esfrega no corpo Ela tá áspera Tá estranha É o amaciante que faz isso O amaciante cria uma película Ele gruda na toalha Aí ela fica grossa Fica áspera Dá aquela sensação de que não seca O ideal é não usar o amaciante na toalha Aí comprei aqui Também fui no Amigão Olha quanto deu Eu só comprei no Amigão Que sei que vocês vão ver valores 170 No Amigão peguei essa cestinha Colocar pão Pra colocar as coisas Eu adoro essas coisas assim Grid É Grid Preto e branco Listrinha Aí comprei mais fotos Tá power Isso aqui é pra Clarinha levar O lanche pra escola Que um ela bota biscoito Até ela coloca a fruta A tábua Que é pra gente Colocar as coisas Hã? Agora tábua Tábua e frigideira Dessa vez eu não tô sem uma frigideira É Pra gente colocar churrasco Finalmente comprei uma chaleira Ela não é muito grande não Mas acho que ela cabe um litro Um litro e meio É Quase de coisa A chaleira com a pito Aquela coisa bem casinha de vó Sempre achei legal ter chaleira Na casa da minha avó Tinha chaleira Quando eu morava com ela Ela achava muito legal Aí agora eu comprei Minha primeira chaleira Mais pote E Na Riachuelo A única coisa que a gente comprou lá Cortador de queijo Só isso Aí na Cacau Show Comprei isso daqui Que a gente foi na Cacau Show Que o Marcel foi comprar O presente do aniversário lá Aí comprei Dois Tabletinhos de café Era Oitenta centavos E tem mais Dois desse Na hora de finalizar Esse vídeo pra vocês Hoje é dia seguinte E eu vi que eu não finalizei o vídeo Falei que a gente Comia cachorro quente E a gente Acabou comendo Porque eu tava cheio de fome E eu apaguei no sofá Como sempre Pra variar, né Depois que eu como Eu apago E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar o vídeo Mostrei pra vocês O nosso passeio Um vlog bem raiz Que acompanha a gente Ó Há bastante tempo Sabe que a gente Sempre fazia Vlogs, né Indo no shopping Espero muito Que vocês tenham gostado Então se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito Aproveita e segue a gente Lá no Instagram Tá bom? É isso Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau